Muito boa tarde. Foram hoje divulgados os resultados de um estudo realizado pela Federação Europeia de Transportes e Ambiente que sugere, diz-nos a Associação Zero, que milhares de casos de doença por hipertensão arterial, diabetes e demência em Lisboa e noutras cidades da Europa podem estar ligados à dispersão de partículas de pequena dimensão emitidas pelos aviões. No contexto europeu, Lisboa é a cidade que tem maior dimensão urbana à volta do aeroporto, expondo assim mais pessoas à poluição do ar provocada pelo tráfego aéreo. Como sabemos, as consequências negativas da atual localização do aeroporto excedem a má qualidade do ar. Como podemos ouvir na última reunião descentralizada desta Assembleia, na freguesia de Alvalade, os elevados níveis de ruído causam ansiedade e impedem o descanso, com consequências dramáticas para a saúde dos lisboetas. Por estas razões, mas também por questões de segurança, o LIVRE sempre defendeu o fim dos voos noturnos, o encerramento do aeroporto Humberto Delgado e um forte investimento na ferrovia para reduzir o tráfego aéreo. Com a escolha de construção do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete, mantemos a mesma posição. Um forte investimento na ferrovia, menos voos, aeroporto fora dos agregados populacionais. Neste sentido, o anúncio do Governo deixa-nos duas reservas. Por um lado, não é dado como definitivo o encerramento do aeroporto de Lisboa, reivindicação antiga da cidade e amplamente discutida nesta Assembleia. Por outro lado, propõe um aumento significativo do número de voos, o que, à luz dos vários estudos existentes, como o que hoje foi divulgado, consideramos poder ser irresponsável, primeiro que tudo, para com a saúde dos lisboetas, com o Estado social e o erário público, e logo a seguir, para com a cidade ambientalmente sustentável, com mais e melhores espaços naturais e verdes, boa qualidade do ar, pouco ruído, mais tranquila. Aqui está uma oportunidade para a direita provar que verdadeiramente valoriza a saúde das pessoas na cidade de Lisboa. Não haverá seguro de saúde que apague as consequências desta opção. Neste sentido, acompanhamos as deliberações aqui propostas de tornar definitiva a decisão de encerrar o aeroporto do município de Lisboa, que, logo que a infraestrutura em Alcochete esteja a funcionar e a recusa de aumento do tráfego do aeroporto, Humberto Delgado. Muito obrigada.